O que foi que eu fiz? Eu já avisei você várias vezes não usar roupa curta E o que é que tem a ver usar roupa curta? Ao Cizinho ficar olhando você, acha que eu tenho um filho gay E daí se eu for gay? Eu não quero um filho gay na minha casa Eu quero um homem máximo que gosta de mulher Você tá ouvindo? Não Você tá de cartilho, três beijos Ei, você aí que tá assistindo esse vídeo Vocês acham que meu pai é muito idiota E que eu deveria denunciar? Comenta aqui embaixo pra eu saber E aí